Música Sexta feijoada do Concórdia Oferecimento Siga bem E dermatologia e estética Doutora Anuar de Bilmar Agora com clínica em novo endereço Alameda Bela Aliança Número 111 Converso agora com Fernando Miller, ele que é Membro da JCI Rio do Sul E que está aí degustando dessa deliciosa Feijoada, né Fernando, o que achou? Oi Silvani, está muito boa a feijoada do Concórdia Tradicional, gente bonita Pessoal bacana da cidade Que vem aqui prestigiar e se divertir E confraternizar Num sábado apesar de chuvoso Mas muito aconchegante, o pessoal está bem animado Está muito bacana a feijoada, como de costume Esporte Clube Concórdia Fazendo grandes eventos aqui na nossa sociedade Fernando, falando em animação A JCI promove novamente O Caju Chope, como estão os preparativos? É isso aí Silvani, estamos na 19ª edição Do tradicional baile de chope Que a JCI organiza em Rio do Sul Os preparativos estão a todo vapor Bandas contratadas Canecos confeccionados Estão na rua aí a partir dessa semana Fizemos o lançamento na nossa sede Com a presença de todos os membros Da imprensa, dos amigos Dos patrocinadores E no dia 8 de novembro Estaremos recebendo em toda a comunidade No pavilhão de eventos Reman-Purnagem Para mais uma edição do nosso Caju Chope Que é o nosso meio de manutenção Das atividades da JCI Rio do Sul Todo ano, promovendo diversas atividades E o Caju Chope é que tem financiado Essas atividades E é um grande baile É um grande momento de confraternização De alegria, de amizade E de festa na nossa comunidade Legal Fernando Obrigada pela participação Sucesso para vocês lá Valeu, obrigado Esperamos todos dia 8 de novembro No 19º do Caju Chope Obrigado Aí galera Quero nem saber Pode dar em cima que eu estou tranquilo As irmãs Vanessa e Juliana Franzói Também estão participando da feijoada Tudo bem? E aí, gostando da feijoada? Tá muito bom, muito agradável Muito gostoso É a primeira vez que participamos Isso, é a primeira vez que a gente está vindo na feijoada Na verdade, vocês são de Floripa Estão estudando lá É, eu moro em Balneário Mas como eu vim para a Potágio Estou aproveitando para prestigiar o evento Não puderam deixar de fora a feijoada Você já participou de outras feijoadas, né? Ah, eu já participei em feijoada em Florianópolis E essa daqui está prestigiadíssima É um evento que está crescendo bastante E cada vez mais vai crescer Igualando a outras feijoadas que eu já fui no estado Como a feijoada do Cacau E em Florianópolis Essa daqui está dando um show Está ótimo Bacana, meninas Obrigada pela participação também De nada, muito obrigada 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 O Mano Júlio também está participando da feijoada Aprovada feijoada, Júlio Com certeza Está muito bom aqui A comida está extraordinária A bebida O ambiente O som Está tudo muito bom Primeira vez que eu venho Com certeza As próximas estarem aí A costelinha temperada Está gostosa, né? Com certeza, né? O toque especial do Pamplona Dá um diferencial aí Nessa feijoada Obrigada pela participação Obrigado Conversamos agora com o presidente do Clube Concórdia Jackson Formiga de Moura Jackson, mais uma edição da feijoada E um sucesso Como se pode ver aqui, né? Sucesso Esse ano realmente aí A feijoada Tivemos aumento aí No incremento, né? 450 cartões vendidos antecipados Que é o nosso limite realmente E o grande sucesso Dessa feijoada Desde a primeira Foi isso aí A gente foi aumentando a cada ano Começamos com 200, 250 E hoje chegamos quase no nosso limite De 450 pessoas aqui Fora o pessoal que trabalha Enfim E realmente é um grande sucesso Como pode-se ver Eu concordo aí Toda a diretoria está de parabéns O pessoal que cozinha O pessoal do apoio A gente até agradece todo mundo Que realmente é um evento bem corrido Porque o pessoal participa mesmo Já são quase 3 horas da tarde E a gente vê muita gente aqui ainda As bandas animando Com certeza Esse ano duas bandas, né? Uma banda de Pagode Samba Nobre O pessoal de Rio do Sul É a banda Tocai É o pessoal de Lontras, né? Prestigiando aí O que é da nossa terra Então realmente Para animar O público cada vez Dá mais opção para o público E a gente vai ficar aí 3 horas da tarde O pessoal ainda comendo Muita gente até chegando Desde as 11 horas aí Já 11 e meia A gente já serviu a feijoada E com certeza Vai até não sei que horas Isso aí Vamos deixar aí O público se carregar Que está bem animado Se carregar disso aí E com certeza As bandas aí Vão animar o público Para ficar até não sei que horas da noite Jackson, obrigada pela participação Parabéns, viu? Está tudo muito legal Bem organizado E claro A feijoada é uma delícia Obrigadão Obrigado para vocês A gente agradece a presença de vocês Mais uma vez Nos nossos eventos Os eventos do Esporte Grupo Concorda Muito obrigado E o programa em autoestilo Vai ficando por aqui Se você quiser registrar momentos Marcantes de sua vida Aqueles que devem ser totalmente lembrados Ou até mesmo divulgados Entre em contato com a nossa equipe Através do telefone 8807-6887 Ou então Através do nosso portal Que tem o nome do programa Emautoestilo.com Obrigada pela sua companhia Um beijo E até quarta que vem E até quarta que vem